Oi, 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 верхão Chama no F1, fia, chama Vai rolar uma putaria lá na casa do meu primo Duvidia com atliria que gosta de desilho Aí se ela quer correr, quer ir em qualquer colado no nosso lado Pra ficar legal, eu vou bolar o baseado Prepara ou não via transstatso, eu botei pra tu F1, F1, vai sentando e fumando um 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 F1, F1, vai sentando e fumando um